Tudo passa, tudo muda, nada se cria, tudo se transforma. E eu, últimos dias pra cá, comecei a me mudar. Comecei a correr, levantar mais cedo, arrumar minha cama, fazer exercícios. Estava na hora de mudar o que mais fazia parte de mim. A carne da minha carne, a minha paixão. O McDonald's. Como todos que me assistem já sabem, eu sou apaixonado por McDonald's. Já até levei meus inscritos para comerem comigo no McDonald's, por minha conta. E desde que eu comecei a morar na Europa, que McDonald's é muito mais barato aqui, e eu não passo um dia sem comer. Mas tá na hora de mudar. Ainda mais depois de ver a foto de um cheeseburger que um cara guardou por 6 anos e o cheeseburger tava exatamente a mesma coisa. Que nojo. Ok, essa merda não é saudável, apesar de ser muito boa. E a melhor maneira que eu encontrei para não comer mais McDonald's foi comer só McDonald's por uma semana. Assim eu iria enjoar de McDonald's e nunca mais iria comer. É o mesmo efeito que você tem com uma música, quando você ouve muito uma música e depois não quer mais ouvir. Porque você já jogou. Então decidi que ia ficar uma semana comendo só McDonald's. E no final dessa semana eu não iria querer ver McDonald's nunca mais na minha frente. E eu vou parar de falar a palavra McDonald's porque já está ficando enjoativa, igual o sanduíche do McDonald's que vai me enjoar depois de uma semana. Segunda-feira, 11 horas da manhã, acabei de voltar da minha corridão, tomei meus banhos, tô limpinho e preparado para este desafio. E é o seguinte, eu comprei McFlurry, batatas fritas, double cheeseburger e esse cheeseburger eu comprei, mas eu não vou abrir ele agora. Eu vou abrir ele no fim do desafio. Vou abrir ele no sétimo dia. O dia que Deus descansou, o dia que saberemos a verdade. Se esse cheeseburger vai ser o mesmo ou não. Bom, eu só vou abrir ele agora, só para mostrar para vocês como é que ele está agora. Depois, no final do vídeo, vocês vão ver como é que ele vai estar depois de sete dias, ok? Vou deixar ele na mesa aqui, durante todos esses sete dias. Vamos lá, como é que ele está agora. Pão, carne e queijo. Fica aí. Que comecem os jogos. Tô apaixonou, cara? Tô apaixonou, cara? Tô apaixonou, cara? Dia 5 e ontem eu estava mexendo no jornal. Mexendo no jornal do metrô. E olha só o que eu encontrei. Cupom do McDonald's de desconto, cara! Mano! Big Mac mais batata, duas libras. Então, muita coisa, mano, muita coisa. Bora descartar esse aqui do jornal. E bora lá no McDonald's, ver se dá certo. Ok, cara. Hoje acabou a semana de comer só McDonald's. Eu ainda tô com hambúrguer aqui, vou pegar. E bora ver como é que tá esse hambúrguer, cara. Ele tá muito duro. Não muito, mas não tem igual a pedra. Agora, o cheiro continua exatamente o mesmo. Nossa, cara. Meu Deus. Olha essa carne, mano. Agora deu muito nojo disso. Agora sim que eu vou parar de comer McDonald's, mano. Bora fazer um B-roll desse hambúrguer. Mano, continua a mesma coisa. Parece um brinquedo de sanduíche. Parece tipo sanduíche de plástico. Nossa. Parei de comer. McDonald's. Parei, cara. Parei pela minha vida. Meu Deus, cara. Ainda bem. Eu já tava enjoando já nos últimos dias. Eu já tava meio que comendo só pela obrigação. E agora mesmo, cara, que eu vi isso. Meu amor, cara. Meu Deus do céu, cara. Ah. Vocês também gostam de ver os preços? Eu guardei todas as notas fiscais. Dos sanduíches que eu comprei pela semana toda. E vou calcular os preços aqui. E bora ver quanto é que deu. Só pelos preços. Só pela curiosidade. Ok. Chegou a hora da verdade. Foram no total 4 McFlurries, 3 double cheeseburgers, 2 sundaes, 2 batatas fritas pequenas, 5 Big Macs, 7 batatas fritas médias, um wrap, que é aquele enrolado lá, um cheeseburger, um daquele sanduíche especial que foi caro pra caramba, que não foi tão bom assim. E um McLaunch feliz. Ok. O total foi 34 libras e 3 cêntimos. Caraca, mano. Que barato. É o barato, meus amigos, que sai caro pro futuro. Essa merda poderia me matar. McDonald's. Obrigado por me proporcionar tantos momentos felizes de comer. Mas isso não é nada saudável, cara. Apesar de ser muito barato. Enfim. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da curiosidade, como é que foi passar uma semana comendo McDonald's. Eu me senti meio, sei lá, meio fraco essa semana. Meio sem disposição pela comida, assim que eu tava comendo. Ainda mais nos últimos dias. Mas, vamos lá, cara. Agora bora mudar a nossa alimentação. Começamos a correr. Agora, hora de mudar a alimentação. Passo 2. Para a jornada do sucesso. Obrigado por assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.